Salve rapaziada Estaleiro de Daipava A todo vapor Hoje vocês vão conhecer A embarcação Do carpinteiro Luiz, mais conhecido como Luizinho Bora pro vídeo Salve galera Olha a embarcação Embarcação com 13 metros e meio de comprimento Olha aí Todo construído na madeira garapa Salve rapaziada Mais um dia no Estaleiro de Daipava Hoje vamos conhecer a embarcação Do carpinteiro Luiz Mais conhecido como Luizinho E hoje Você vai acompanhar Todos os detalhes Dessa embarcação que está sendo reformada Aqui no Estaleiro de Daipava Bora pro vídeo Galera, tudo começa aqui Convés da embarcação Madeira Madeira garapa Olha aí Todo detalhe pra você A casaria nova Está sendo construída Olha os reforços Pra quem não sabe Esse material que é utilizado Nos detalhes Da madeira Ou melhor dizendo No acabamento Se chama fórmica São as fórmicas Que a gente coloca Nas embarcações Pra dar aquele Retoque final, né Ficar mais bonito Olha Essa é a Casa de comando Com um beliche Armário Logo aqui embaixo Está o assoalho Vai ter um estrado Cobrindo todo O chão Aqui vai ficar Bastante armário Para conhecer O rancho da embarcação Agora vocês estão conhecendo O rancho Olha aí Todos os detalhes Pra você A casaria Está sendo feita Do zero Toda No detalhe Olha os beliches Vai comportar Cinco pessoas Esse rancho É um rancho Bem espaçoso Aqui vai ficar A entrada Da sala de máquina Olha aí Vamos conhecer Aqui dentro Olha a altura Todo no detalhe Lembrando O barquinho Ele tem Um pouco mais De treze metros De comprimento Quatro metros Em meio De largura Por 1,75 De altura Agora vocês estão Conhecendo O banheiro Olha O banheiro bem simples Pra fazer as necessidades Mas bem bonitinho Olha aí Toda na fórmica Ainda vai ter o vaso Olha aí Olha a parte Da poupa Da embarcação Bem espaçosa Olha aí Rapaziada Deixe seus comentários O que vocês estão achando Do vídeo Vamos conhecer a cozinha Olha a cozinha Um barco De médio porte Olha os armários Olha os detalhes Local ali Pra colocar Desmantimento Ou óleo De cozinha Vinagre É tudo Cozinlatado Vamos ficar Nessa região Aqui mais armário Aqui em cima Ali de baixo Aqui vai ficar o fogão E mais armário Ali embaixo Se quiser colocar um forno Vai dar pra colocar também E é isso aí Olha que maravilha Toda coberta Pra não pegar sol Nem chuva Bora Vamos conhecer A sala Das máquinas Vai ficar Nesse local Olha aí O motor Vai ser um Mercedes Segundo o proprietário Isso tudo Vocês vão acompanhar No próximo vídeo Quando já estiver instalado Bora conhecer O porão Da embarcação Olha aí Um metro e setenta e cinco De altura Vai ter ainda As divisão Das urnas Por isso Eu não vou dizer A quantidade de gelo exata Que ela vai Comportar Porque não está dividida ainda Todos os detalhes Pra vocês Galera Olha a proa Da embarcação Olha que maravilha Embarcação De mais de treze metros De comprimento Todo Feito De madeira Garapa Algumas peças De madeira Mais resistente Que estão ali no meio Mais Noventa e nove por cento É feito de garapa O casco Olha aí Essa é a popa Da embarcação Aqui de baixo Ficou claro A espinha da embarcação E onde vai ficar o hélice Olha aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe aqui nos comentários O que vocês acharam E deixe aqui debaixo do vídeo Qual é o valor Que você acha Que custa uma embarcação De médio corte De madeira Valeu? Valeu galera Até a próxima Se você gostou do vídeo Deixe aqui nos comentários E não esqueça De deixar aquele coraçãozinho E até uma próxima Valeu